E eu quero dar uma pausa aqui no Conexão Viver Bem pra chamar a última matéria da nossa série de reportagens do Outubro Rosa. Hoje vamos conhecer histórias de mulheres que venceram o câncer de viver bem no Outubro Rosa oferecimento clínica de Oncologia e Mastologia de Natal e Oncology Group e durante todo o mês vocês acompanharam todas as orientações dos médicos profissionais envolvidos nessa causa tão nobre do Outubro Rosa na prevenção do câncer de mama e hoje pra encerrar a nossa série a gente vai mostrar que existe sim vida após o câncer que as vitórias são frequentes se você consegue fazer o diagnóstico precoce da doença a cura é possível sim e eu vou conversar aqui hoje com três voluntárias do Grupo Despertar que além de vencerem a doença hoje dedicam boa parte do seu tempo para ajudar outras mulheres a também encararem aí toda essa luta toda essa batalha com muita positividade e muita fé eu sou Margarida eu tive câncer há 10 anos faço parte com muita alegria do Grupo Despertar eu sou Gilvanete Guedes tive câncer de mama há quase 30 anos vou fazer em dezembro 30 anos que tive o câncer de mama eu sou Neumann tive câncer há 13 anos e hoje estou aqui no Grupo Despertar com muita alegria ajudando aquelas que precisam dar sim de um apoio emocional e dizer que o câncer ele não é a morte o primeiro momento são os momentos mais difíceis quando você recebe a notícia que você está diagnosticada com câncer de mama não tem como você ficar feliz não tem como você não entrar em desespero você realmente você sente um impacto muito grande e você pensa realmente na morte depois é que você começa a analisar e você começa a ter fé e acreditar diante de tudo que a gente acompanha diante do Grupo Despertar que você vai acreditar que realmente você tem cura vim para o Grupo Despertar onde recebi todo o apoio graças a Deus encarei com muita paz eu não me desesperei porque eu acredito no Deus que pode tudo que é o médico dos médicos e eu me joguei realmente no colo dele e não senti medo você hoje é voluntária do Despertar mas você chegou aqui como uma mulher que tinha recebido esse diagnóstico e foi importante para você esse apoio? foi muito importante aqui eu encontrei várias pessoas várias amigas entendeu? e o Grupo Despertar realmente é uma força que nos ajuda a vencer essa batalha a prevenção o diagnóstico rápido ele salva até quando a gente diz o câncer a vida após o câncer entendeu? e foi isso que aconteceu comigo foi o que aconteceu de eu fazer no ano não ter nada no outro ano eu já tinha mas foi a prevenção foi aquela máquina que todo mundo tem medo da mamografia que me salvou nós temos o programa de projeto de detecção precoce de câncer de mamas fazemos palestras o ano todo em todas as instituições que são solicitadas até vamos até para grande natal outros interiores para fazer essa conscientização o câncer não mata e ele sendo diagnosticado precocemente a mulher vai realmente vencer essa batalha e vai ser vitoriosa eu digo para as mulheres em geral até para as jovenzinhas que elas têm um cuidado com suas mamas com qualquer parte do seu corpo porque é muito importante a detectação de qualquer nódulo de qualquer coisa mesmo na pele seja onde for para a cura rápida e procurar o médico especialista porque só ele é quem pode atuar nisso aí a Margarida agora é vitoriosa está entendendo consciente de tudo o que passou e que procura ajudar as outras pessoas ser voluntária e ser com alegria entendeu sabendo que você está fazendo um trabalho em prol em benefício a outras pessoas e salvando vidas é importante você todo ano fazer seus exames com o médico principalmente o mastologista quem já teve câncer de mama e quem não teve após os 40 anos fazer a mamografia se vai o ginecologista fazer também a prevenção de câncer de colo uterino pedir para a médica ginecologista examinar e qualquer coisa que aconteça até antes de um ano ir no médico imediatamente não deixar para depois porque se você guardar qualquer doença talvez depois seja mais complicado você ficar curado está aí vários depoimentos de mulheres que venceram essa doença e que provam aqui com a própria vida de que é possível sim encare com positividade faça seus exames preventivos o outubro rosa está terminando mas o cuidado com a sua vida com a sua saúde deve continuar o ano inteiro priorize sua saúde priorize sua vida porque você merece viver bem no outubro rosa e em todos os anos em todos os meses do ano Bruno Pinheiro mais uma vez summer fit com a gente no outubro rosa a prática de atividade física se torna ainda mais importante né Bruno que já está comprovado que pessoas ativas conseguem reduzir o risco de desenvolver alcança de mama melhore muito a atividade física é bom no geral para a qualidade de vida da pessoa então você que está em casa sedentário aproveita quando tem as conexões agora a gente teve um recente há um mês atrás estamos hoje de novo aqui no outubro rosa para vivenciar e comemorar e enfatizar também a questão do câncer de mama que é super importante você mulher fazer o exame tá bom então a gente aguarda que no próximo conexão você esteja aqui conosco Bruno e a aula de hoje a gente vai fazer um pouquinho de jumping e aí e aí FIT DANCE FIT DANCE mais uma vez vai encerrar o Conexão Viver Bem Vitor tá aqui já tudo pronto, né? Vitor, o que eu achei interessante é que vocês divulgaram previamente aí A playlist, as músicas, né? E tem muita gente aqui já sabendo exatamente o que é que vai acontecer Exatamente, esse ato que a gente tem, né? De poder postar a playlist já pra galera Pra galera já vir aqui sabendo como são as músicas que vão tocar Já sabe que acompanha muitas pessoas no YouTube Então muita gente vai lá no YouTube, dá uma sacada Ver o que tá acontecendo das novas coreografias que a gente vem passando nas aulas E aí a nossa intenção é exatamente da prioridade da FIT DANCE Que é a unidade coreográfica Então se você vem dançar comigo aqui em Natal, RN Se você foi em Maceió, se você foi em Salvador As músicas vão ser as mesmas, as coreografias vão ser as mesmas Isso é o legal da FIT DANCE, essa é a proposta E assim, falando em outubro rosa, prevenção de câncer FIT DANCE neles também, né? Com certeza, esse mês nós tivemos uma campanha com o FIT DANCE Portal Que é o FIT DANCE de todo o Brasil Onde todos os instrutores e os treinamentos em cada estado Tá todo mundo de rosa, zelando por essa campanha, né? Incentivando as mulheres Inclusive que o nosso maior público hoje ainda é o público feminino Então mais do que nunca mostrar esse amor e esse carinho Não só com você, mas de nós com vocês também Depois de quatro horas de evento, essa turma ainda manteve o pique em toda a aula de FIT DANCE Sou fã do evento, sempre que estou aqui participo É um momento família, que a gente traz os filhos, a mãe, o pai, todo mundo E a gente se diverte, ativa o corpo de uma forma saudável Eu sou apaixonada Vai fazer o que hoje aqui no evento? Dançar É legal? É Você sabe da coreografia e a mamãe vai dançar também? Você faz aula com ela? Faço, porque aliás tem aula lá no meu prédio Aí é com a professora do FIT DANCE Aí eu já sei um pouco das coreografias Eu amo essa questão de qualidade de vida O Outubro Rosa vem para conscientizar Não só as mulheres, mas como toda a sociedade Que a gente precisa realmente se cuidar E o Conexão Viver Bem está aí já Eu acho que se não for uma década, deve estar até mais Sempre marcando presença E fazendo com que adentre as casas da sociedade natalense Para que a coisa realmente chegue a esse pessoal E sair do sedentarismo e a gente curtir No final de semana, saia do sofá E venha para o Conexão Viver Bem E o programa de hoje fica por aqui Eu quero agradecer muito a sua audiência E lembrar que o Outubro Rosa está terminando Mas todo esse cuidado Todas essas informações que foram passadas aí durante esse mês No que diz respeito à prevenção do câncer de mama Devem ser colocadas em prática o ano inteiro Então o autoexame deve ser realizado todos os meses Você precisa conhecer seu corpo, precisa se tocar Mamografia uma vez por ano Sem esquecer dos hábitos saudáveis Que fazem muita diferença também Prática de atividade física Alimentação saudável Escolha bem seus alimentos Que você vai conseguir aí manter o câncer longe da sua vida Obrigada mais uma vez por sua audiência Quero lembrar para você e ao mesmo tempo fazer um apelo No próximo sábado nós não teremos viver bem Porque o SBT vai apresentar o Teleton Essa campanha é maravilhosa Você pode contribuir, dar a sua ajuda Só ligar num desses números que estão aparecendo aqui no vídeo Você pode doar 10, 20, 30 reais Ou qualquer outro valor Participe, ajude É uma causa muito nobre Só quem precisa sabe A importância aí do Teleton Então estou contando desde já com a sua ajuda E no outro sábado Dia 12 de novembro A gente se encontra Para mais um encontro com a saúde A beleza E a qualidade de vida Eu espero você Viver bem especial Outubro Rosa Oferecimento Oncology Group Clínica de Oncologia e Mastologia de Natal Show de Prêmios Nordestão Um ano inteiro de emoções e prêmios para você E UNIRN Padrão de qualidade comprovado E um ano inteiro de emoções e prêmios para você